E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Galera, vídeo de hoje, rumo ao estrelato Estreando aqui na seleção brasileira galera, isso aí Vamos fazer nosso jogo de estreia aqui na seleção 17 anos já assumindo a responsabilidade de defender a seleção principal e como titular Vamos para o jogo Vamos ver o que a gente consegue fazer pela seleção brasileira Vamos lá Vamos para o jogo Tentar fazer uma boa estreia igual estreamos contra no campeonato espanhol Pelo Atlético de Madrid marcando o gol Vamos ver se nós marcamos o gol pela seleção brasileira Rola a bola Já tocou em mim, eu já perdi Já tomei um brilho Tira daí Tira daí Tira daí Para fora Nossa Já sai na pressão Tomando pressão Tomando pressão Dominou Voltou na frente Boa Tentei clicar mais um brilho Não deu Perdemos a bola Já recuperamos Já recuperamos Tocou na frente Eu não costumo tocar Mas como a seleção É um pouco melhor que os clubes Boa Tentei o chute de esquerda ali Não foi bem sucedido E aí Gente Essa entrada violenta aí Não, é amarelo Tá com dó Amarelinho merecido Bateu lá pra frente É lá pra frente Tá pra outro Nariz a porta Tá certo Olha o contrato Tá Toma bola Oh O Roleiro catou Escantei Olha o ataque O contra-ataque é 2x2 Foi direito Bateu E sobra uma bola dessa aqui no ataque Vai tomar bola Aí, ó. Não, pedi normal. Por que você tocou na frente? Ainda parei pra pedir a bola. Aqui. Perdi a bola, droga. Toda senhora, que os caras marcam muito bem, velho. Aí, aqui, uma bola assim com o Redondinho. Felipe Melo, um batido. Ganhou essa no jogo de futebol. Vai dar isso. E agora? Deu forte, né? Deu forte. Podia ter feito mais um longe. Vamos lá, vamos capachar. Ah, o futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho. Esse aí chama ela de você, hein? Bateu, tá lá. Gol. O primeiro gol pela seleção brasileira. O primeiro de muito. Tá na rede. Olha aqui. Chupa, seus otários. Que artilheiro, cara. Faltam, não tem que fazer tudo o que fazer mesmo. Faltam, não tem que fazer tudo o que fazia mesmo. Falta, não tem que fazer a falta. recupera a bola aqui ó, tá no meio toca o que tá ouvindo eeeeh fora o chute aqui tá no meio, tem espaço pra alguém correr olha, se eu passo no meio dos dois ali olha a parada dentro do gol mas aqui em cima é boa coloca no centro Neymar Beto Poxa, esse cara tá tá com sorte tá com sorte Boa, boa Oscar Daniel Beto Ah, troca o cara sabe fazer tudo em qualquer lugar a qualquer momento é o cara que sabe fazer a hora travou, travou e fez a falta vamos lá que cima, lá que cima, lá que cima tem essa bola, a gente vai fazer aumentar o placar vou esperar aqui no meio que já tô me cansando tá na minha aqui não fiz não Felipe Felipe Melo Beto tá tentando resolver a parada sozinho, hein vai tomar um drible de feito ali não deu certo e eu perdi a bola novamente tem que ser mais simples enquanto eu não tenho habilidade suficiente joga simples aqui ali olhe olha ajeitei o corpo ali, eu podia bater de esquerda mas tive que eu vou ajeitar o corpo Bate o bichinho em fundo do que é essa A Silva, ele parece o lutador de Vale Pundo, vai passando no meio de todo mundo Escapou, escapou legal Escapou legal Olha a bola Olha a bola, ele pegou Acaba o primeiro tempo, de partida aberta jogando muito bem Não senti o peso da camisa Vamos para o segundo tempo Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo Mas enfim, pressiona o que eles perdem aí Aqui, aqui Olha Olha Vamos tentando no contra-ataque, foi bem no contra-ataque, tocou no lateral sozinho Pro jogo da área Sai o goleirão Faz goleiro, jogo rápido Aqui ó Toca aqui, eu tô pedindo Opa porra, lancei o Willian, sozinho Bateu o Neymar, chutou pra fora O Neymar apareceu agora, hein Foi jogando tão bem que o Neymar tava sumido no jogo Opa, apareceu um jogando, mas saiu da salão Ofusquei o Neymar Não, eu pedi o Neymar, chutou Desde quando eu peço o Neymar, o cara toca na frente Faz pressão então, vamos lá, vamos lá Não, deixa eu fazer o gol não Tira daí, tira daí Tira, mano Lançou pra quem? Ai, nossa, dá bem que não pegou, se não é se escute Tira aí, no armário desse daí, tinha que ganhar a disputa no Corpo Agosto Toca em mim, aí, tocou em quem conhece Já perdeu a bola Aí é foda Pera aqui, pra não desgastar Pera aí Pera aí Olha, a última coisa pra você de futebol é contato, mano E foi falta não, foi falta não Foi falta não Tocou rolo, meu filho Pera aí pra baixo o que é que eu vou fazer o que é 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 do lado Saiu pelo lateral, esquenta É nosso É nosso É nosso aqui gente Putz Olha cara Não Neymar Não Neymar, isso foi juvenil hein Neymar Não sei não Tinha um jogo de corpo ali Mas não adiantou, fiquei sem a bola Saiu pela lateral Vamos lá, vamos lá Vamos seleção, deixa eu fazer mais um Vai na bola aí 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 Sai do campo Aplaudidíssimo Boa Boa Estreia Deixa acelerar a partida aqui né Ninguém merece ver a máquina jogar Vamos segurar esse placar aí que aí meu gol vai ter importância Segura o placar, segura o placar Falta 5 minutos só Não vai tomar gol agora Boa Tenta pegar nos contra-ataque a seleção brasileira mas não consegue, não dá certo 40 minutos deu 3 e já cresce São só mais 3 minutos Só mais 3 minutos Neymar vai pra cima parte pro drible Cruzou Sobrou na área Sai Com tudo e vence O jogo Brasil com o gol de Beto Beto Melhor em campo Que estreia Está se acostumando a estrear muito bem o Beto Então galera É isso aí Tá eu aí com aquela amarelinha Até o próximo vídeo Curtam aí Acompanhe Até Fui Tchau 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 Tchau